Fode quieta, fode quieta, fode, fode, fode quieta Tá se fudendo o talentinho, vai ganhar uma bicicleta Essa música era pra ser lá do Yudi, em vez de ele tá fazendo música de swag Ele era pra tá cantando o Fode quieta que vai ganhar uma bicicleta Por causa lá da roleta russa Roleta russa não, né? Porque, né? Roleta russa ou tu ganha ou tu perde A vida Então eu vim gravar mais um vídeo aqui hoje, né? Porque... Porque... Eu não tenho o que fazer Espero que minha mãe não tenha escutado isso, cara Gabriel, vem lavar uma louça! Ai, que mundiça! Sai desse computador, Gabriel! Por eu caguei ele no mundo, só pode Eu caguei essa mundiça no mundo, eu caguei! Então hoje eu vim aqui falar com vocês sobre... Torcedor de futebol Sobre futebol, assim, algumas coisas que os torcedores fazem Aqui onde eu moro, tem uma rivalidade muito grande É tipo um... É tipo um recalque de fanático por futebol Se até a estrela da Libertadores não brilha, não vem eu buscar a minha Que viadagem! Tu pode, olha, tu pode me chamar do jeito que eu tiver, mano Eu sou muito fanático por futebol e pelo meu time Tu pode me chamar onde eu tiver, cara É uma ocasião que eu não possa sair Eu vou sair pra assistir o jogo Acorda aí, porra! O que, porra? Porra, cuidado da cachorra, cachorro morreu, teu coé é meu Te peguei, otário, assim, não... Te peguei Te peguei Liga aí, TV, mano, vai começar o jogo do Grêmio Ah, tá Liga pra mim Tu tem dao? Tu tem dao, moleque? Tu tem dao? Liga essa porra aí Eu sou tua mãe, eu não sou tua empregada Filha da puta Um bar Ah, não posso deixar meus peitos aparecerem Vai de piroca, vai fazendo filhinho Olha lá Passou a bola na cara do... Passou a bola na... A bola no... A bola no adulto Olha lá pra fazer Gol! 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 Na verdade tem ápicas que eu fico tão longe do futebol e do assunto, assim Que as pessoas vêm falar comigo de campeonato ou jogo Que eu fico boiando, não sei nem o que ela tá falando, não sei o que responder Hoje vai ter um jogaço, hein Vai? É, vai, claro que vai Como não? Vai ter jogaço hoje, né? Sim, vai ter um jogaço hoje Mas você tá ligado que vocês vão perder, né? Não, cara, aqui perder nada Perder jogo, cara Jogo, perder Que vão, mano Capaz que vocês vão ganhar Porra, né? Qual é a escalação mesmo que vai jogar hoje? É, a escalação? É A escalação é o, né? É o Pelé no gol, né? Pelé O, é Maradona vai Tá ali na meiuca, ali E o Cafu? E acabo falando merda, né? Eu sempre falo merda em qualquer ocasião Por exemplo, eu tô falando aqui agora, né? Senão eu não estaria fazendo vídeo Quando meu time perde Com essa rivalidade grande que tem aqui As pessoas tentam me zoar Mas você não consegue, cara Você não consegue me zoar Seu time é muito ruim, velho Vai tomar no cu Olha o cara aí, mano Chega, velho Caralho, para, cara Para Mano, são um bando de fiadão Teus jogador Parece jogador de LOL Teu time é... Teu time parece um time de LOL Aí você levou o pessoal já Tá te tirando, mano? Que LOL o quê? LOL o caralho, hein, mano? LOL o caralho, filho da puta Você não vai comparar meu time Com essas porcarias não, hein, porra? Aí você já tá tirando, mano Ô, porra Sai daqui, moleque Sai daqui antes que eu te dou Sai daqui, mano Sai daqui, moleque Aqui perto de casa tem um parque que é muito da hora Só que pra me enxergar nele eu tenho que passar pelo estádio E geralmente quando eu... Quando eu vou é no domingo, né? Então domingo tem jogo Na verdade tem jogo quase todo dia, né, mano? Vai tomar no cu Todo dia que eu ligo a minha TV aqui Eu quero assistir Big Brother Que é um programa que transmite algum conhecimento Para todos os... Eu sei que assiste E o cara vai lá e dá de cara com futebol Que não... Não te traz nada Mas continuando eu tenho que passar por esse estádio Quando eu vou passar por esse estádio eu vou de ônibus Eu acho que eu entendo um pouco da cabeça dos torcedores Eu acho que eu consigo entender o raciocínio deles Eu não acredito Eu não tinha como perder esse jogo, cara Como é que a gente perdeu? Eu tenho certeza que aquele chute lá Que o cara deu com o pé foi com a mão Eu vi ele chutando assim Quando ele foi chutar ele botou a mão embaixo do pé Eu sei, eu sei que foi, cara A culpa é daquele ônibus lá Ônibus, filho da puta Se tu tivesse passado antes O Grêmio tinha ganhado, merda Agora você vai ver, porra Meu Deus Eu me instruí Ô meu Deus Eu me instruí, porra Virei mocinha, cara Não, mano, porra Ah, caralho Por isso que eu tinha menstruado, porra Você quer que eu te chupe? Vai tomar no cu Filha da puta Porra, já ia sair dano pra todo mundo Vai tomar no cu também Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo Se gostar, dá o like aí, porra Dá um likezinho, vai, vai Dá um likezinho, meu Dá um likezinho, insona aí pra mim Dá um like, favorito Se inscreva no canal Me segue no Twitter lá Tá aqui embaixo também Aqui, ó Aqui, ó É isso aí, valeu É nóis E aí, caralho Eita, tô com o meu bagulho aqui no bolso Meu bagulho não é baseado, hein Cês viram, eu tô doente hoje, ó Tô com a voz toda fodida Tô gripado Hoje eu vi uma hora de ônibus De Banzo, de bonde Vai, 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 vai o pódio Vai, 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 vai o pódio Vai, vai, vai